Rádio Mania ao vivo Bom Gosto Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Rádio Mania Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você Especial E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Bom pra todo gosto Tudo vira samba Rádio Mania Esse tom de voz eu reconheço Especial Tô aplaudindo a sua coragem De me negar E eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Respirei aliviado Rádio Mania Rádio Mania Tanto amor bateu Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons avantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons avantes No fundo sempre fomos bons avantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo No fundo sempre fomos bons Três até o fim daquele medo É o fim daquele medo E eu não faço Eu vou pensar